O grupo começou para dar equilíbrio às fases emocionais da vida de cada um. Com ações para ajudar as pessoas necessitadas, eles viram que aprenderam a cada momento realizado. É muito gratificante você poder levar as pessoas que precisam um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção. Essa generosidade, ser generoso, é muito bom. Durante um pouco mais de dois anos, a Gislene participa do grupo Abraço de Águia. E muitas ações foram desenvolvidas por eles. Foi uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Só que aí eu vim fazer essa parte, depois que eu entrei para o DL, como todo mundo já falou, desenvolvimento e liderança. E ela alavancou essa minha vontade, juntei com o grupo, que é o Abraço de Águia. E aí a gente começou a fazer isso. Não só aqui na praça, como esse café da manhã, como a gente vai em... Como é que diz? Já fomos em comunidade, dia da criança, fazer esse tipo de ação. Ações e momentos que dão sentido ao voluntariado. E a sensação ao ir para casa... E essa parte é a saúde social. A gente faz esse trabalho para desenvolver essa área da nossa vida social, fazendo o bem, que acaba também fazendo o bem a gente. Quando a gente faz bem a uma pessoa, a gente automaticamente está fazendo, trazendo para a gente também essa felicidade, essa realização.